Com o pensamento já no 18º Sor, alunos da Escola Municipal, professora Naira Alves Brat de Sombrio, está preparando um trabalho em mosaico abordando o tema da religiosidade cristã para ser exposto nesta grande festa da cultura soriana que acontece no município de 23 a 25 de setembro. Pelo fato da religiosidade cristã ter vindo na caravela, junto com os portugueses e mais especificamente Santa Catarina, a cultura soriana na parte do Divino Espírito Santo. E depois a religiosidade local é devido a alguns milagres que o pessoal atribui ao São Sebastião. Segundo a professora Rosemary da Silva, o mosaico é um trabalho demorado, passando desde a escolha do desenho, a colagem do azulejo, até a fase de limpeza e ilustração. A parte do desenho foi demorado, para ficar o mais idêntico possível, e depois que é desenhado com lápis, é passada a colinha e o azulejo correspondente a cada parte do desenho. Um trabalho com muita perfeição. Foram usados cerca de 20 dias para confeccionar um quadro destes. Foram usados três temas da religiosidade açoriana, e os quadros serão apresentados no 18º Açor. Os alunos do nono ano e da classe de aceleração foram os responsáveis pela confecção dos trabalhos. Posteriormente à festa do Açor, os mosaicos ficarão expostos na escola. É difícil, tem que cortar, depois colar, fazer as etapas, mas eu acho que vale a pena, porque depois fica bem bonito. É meio complicado, mas pelo passar do tempo fica meio chato, mas depois no final vale a pena, porque fica bem bonito. Os trabalhos dos alunos poderão ser vistos no 18º Açor, um evento que mostra apresentações culturais e folclóricas, uma festa com exposições e muita gastronomia da cultura açoriana. A cultura açoriana no Brasil, ela se misturou com muitos saberes, então se tornou um mosaico de conhecimento. Então nada melhor do que apresentar este conhecimento popular em forma de mosaico. Na verdade o mosaico representa o mosaico da cultura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto